Voltamos aqui do Ministério a Voz de Deus com o pastor Ayo. Pastor Ayo, o senhor realmente tem uma forma diferente de passar o evangélico, já prestei atenção. O senhor falou sobre essa banda que o senhor criou, que inclusive participou da nossa mostra musical, que é magnífica. E o senhor faz uma festa da África, que é também, para quem olhar, quem assistiu o filme Um Príncipe em Nova Iorque, é mais ou menos por aí. Uma coisa, muito barulho, muito... O que significa a festa da África para vocês? Luzia, na verdade, quando eu cheguei no Brasil e percebi como que pessoas gostam da cultura africana, eu pensei em fazer o Dia da Nigéria, que é dia 1º de outubro. E eu criei esta festa, primeiro, segundo ano. No terceiro ano, eu discluí o Dia da Consciência Negra, que é novembro. Aí eu migrei para novembro, perto do Dia da Consciência Negra. E já temos mais ou menos 14 anos fazendo esta festa, com várias pessoas participando do debate, porque é uma festa com dança africana, música africana, comida africana, palestrante africana, cantores africanos, tudo que a gente tem, e todo mundo com roupa colorida, que é muito legal, para poder mostrar a cultura nossa, porque, infelizmente, no Brasil, Luzia, pessoas já endemonizaram a cultura africana. Sim. Que tudo que vem da África é demônio. Aliás, eu nunca ouvi falar tanto de demônio como no momento. Nós estamos passando por um momento que ele virou popularíssimo. Acho que ele está em primeiro lugar, nunca vi. Imagina a pessoa chamar a tua cultura de demônio. Pois é. Eu gosto, quando eu chego na Nigéria, eu não come com gafo nem com bacacá. Eu gosto de meter a mão. Mas para muita gente aqui fazer isso aqui, é demônio ou é da matriz africana. Só que é a minha cultura. A roupa que eu visto, tudo isso aí, a pessoa não pode endemonizar a minha cultura. Aí que eu queria entender, como é que o senhor une a festa da África ao Evangelho? Porque, Luzia, não mudou nada. Só mudou o lugar, o ambiente. Na África, a igreja é da forma que a gente faz festa da África. Sim. A pessoa com roupa colorida, com dança, com a tabaque, com o tambor, com tudo, com musicalidade, tudo. O coral é imenso. É lindo, grande. Só que, para o Brasil, tem que fazer igual americanos. Por que eu tenho que seguir americanos se eu tenho a minha cultura? Por que eu tenho que usar gravata se eu tenho a minha cultura? Essa roupa colorida para o Brasil é social, é simples. É como se fosse roupa polo, com camisa jeans, isso aí. Se eu vou colocar meu chapéu em cima, já virou macumbeiro. Não, a questão é que chapéu que é fila, é minha cultura. Então, se eu, que eu sou pastor, não fazer minhas ouvidas entenderem isso aí, o dia que me ver com isso aí, você diz, ei, pastor nosso, acho que ele vem de Bahia, ele já foi fazer negócio lá na Bahia. Só que não, é minha cultura. Eu não posso esconder minha cultura. Até meu nome. O nome que é Ogum, é Balogum. Só que para muita gente, é Deus de Ogum. Mas não, o significado é diferente. Só que quem não sabe, já junta, colocaram um pacote só, que assim todo mundo é matriz africana. Não. Eu respeito a religião matriz africana, porque meus bisavós, tetra-avós, iniciaram dessa forma. Depois migrando para outra religião, eu não posso desrespeitar a religião de outro. E eu sei que para que meus avós chegarem onde chegamos hoje, eles também aprendem alguma coisa. acrescentam alguma vida a eles, até depois que eles saíram daquilo. Mas eu não vou condenar quem está lá. Todos nós somos seres humanos que Deus criou. Não tem dois deuses, só tem um Deus. Se tem um Deus, Ele criou todos nós. Se criou nós, a questão é como que eu me relaciono com outro ser humano. Como Deus, a gente tem que aprender como amar a Deus e amar as pessoas. Se eu não amar a Deus, não posso amar as pessoas. Eu não vejo Deus, eu vejo pessoas. Se eu não amar quem eu vejo com o mundo, que eu vou declarar meu amor com Deus que eu não vejo. Não existe. Então, para mim, hoje, a testa da África atrai pessoas de várias religiões. E vem, vão dançar, vão curtir. No final, a gente compartilha a palavra. Porque a intenção é mostrar a cultura e pregar o evangelho de Cristo. E que isso é isso. E há 14 anos o senhor vem fazendo isso? Mais que 14 anos. Mais que 14 anos? Isso, mais de 14 anos. Porque já comecei desde a esquina lá que eu fui vendo. E ano que vem, a intenção é fazer uma coisa bem grande. E com cantores que vêm da África, com banda africana. Para o senhor, a música, ela faz essa ligação sagrada? Qualquer música. Porque Deus é um Deus que habita no meio dos louvores do seu povo. Louvão é o quê? É música. Certo. Louvão é o quê? É cantar, é adorar, é engrandecer Deus. Então, a música mexe no mundo espiritual e mexe na vida do homem também. Na mídia, não há nada que a gente faz sem música. Alguém morreu, estamos cantando. Sim. Alguém nasceu, estamos cantando. Alguém está triste, a gente transforma em música. Tudo a gente canta para aliviar a alma. Então, em qualquer situação, a gente cria música. Até quando desgraça, a gente é música. Imagina. Grande do ganho, não consegui cantar para adorar Deus. Virou até um meme, o enterro da forma como fez falha. Dança. Minha mãe faleceu. Nós matamos cinco bois. Cachorna, nós cagamos dançando. Sim. E tudo mais que mil pessoas para comer boi, que tem de cantor para cantar, porque é a cultura. Então, porque agora eu sou pastor, não faço nada. Não, a gente tem festa para celebrar. Não é celebrar o morto, mas celebrar a vida da pessoa, pelo que a pessoa fez. Já falei aqui, se eu morrer no Brasil, se não vai ter festa, se não vai ter churrasco, me manda para a Nigéria, para me enterrar lá. Aqui no Brasil, eles chamariam isso de burufim. Mas realmente acontece. Eu assisti uma na Angola e era mais ou menos isso. Foi uma grande festa, como acontece no México também. Existem países que celebram, porque, na verdade, o que você acredita é que a pessoa, aí sim, ela está nascendo para a vida eterna. Então, tem que se comemorar essa passagem que ela está fazendo, não é isso? Pastor, como conquistar o jovem para a religião? Eu tenho dois adolescentes, e eu sei como é que é difícil essa questão. E como um pai que é pastor, tem que saber lidar com eles. Você não pode obrigar crianças, estarem jovens, para fazer as coisas. Tem que conquistá-los. E conquistar com eles. Isso aí. Porque muitos acham que o que eu vou tem que ser duro. Não, não, não. Tem que soltar e vai conversando. Porque antigamente não tinha redes sociais na mão das crianças. Hoje, ele tem acesso a tudo. O meu filho faz as perguntas que eu não sei a resposta. Porque ele vai no YouTube, vai no YouTube, segue pessoas que eu nem conheço. E ele está mergulhando. Porque os jovens de hoje têm mais informações que a gente. muito mais. Os meus é que me trazem as informações. A senhora viu isso? E coisas que eu ainda não via. E eles me trazem. Então, se nós não saber acomodá-los, ouvi-los, envolvê-los, a gente pede eles. A gente envolve-los aqui na igreja com 12, 13 anos. Já está trabalhando a mídia. Está na mídia, está interessado. Já tem algumas aulas, já tem resenhas para se encontrar, para buscar. Já tem como para buscar. Porque quando busca, quando tem encontro pessoal com Deus, ninguém tira isso mais. O senhor tem um bom número de jovens aqui na igreja? Nós temos. Nós temos. E esses jovens têm retiro espiritual, que a gente faz anualmente, na época de carnaval, por cinco ou seis dias. Tem esse retiro. Fora disso, aí mensalmente se encontram. E também tem resenhas. E além do que nós temos também um grupo pequeno, que eles se encontram para participar, para manter a amizade. Porque se não há amizade, no grupo pequeno, a tendência é se relaxar com os outros lá de fora. Aí se desvia com droga, com sexo, com tudo isso aí. Para que nós evitamos aí, a amizade vai te ajudar para você controlar algumas coisas entre vocês. Porque quem temente a Deus vai te influenciar do que você influenciar o contrário. qual é o primeiro, eu posso, como eu chamaria, na igreja católica eu chamo de sacramento. Qual seria o primeiro ato dentro da igreja evangélica, por exemplo? Nasceu uma criança, ela já é batizada? Não. Não. Porque nós não cremos no batismo de uma criança. Por que nós não cremos? Nós somos evangélicos, seguimos o evangelho. O que Jesus fez? A vida de Jesus é o modelo principal para nós. Jesus não foi batizado como uma criança. Ele foi batizado quando ele é adulto, quando ele pode escolher. Jesus foi apresentado no templo. Então, quando nasce uma criança, a mãe, o pai, traz para a igreja e nós apresentamos, dedicamos a criança ao Senhor. E ela tem pai espiritual, mãe espiritual que vai estar junto conosco lá. Vamos abençoar a sua vida, profetizar a sua vida e vai crescendo. Chegamos a 12 anos de idade. Aí sim, ah, quero me batizar. Aí vai na classe de batismo uma aula de 8 meses a 1 ano para aprender quem é Deus, o que é Espírito Santo, o que é Jesus, o que é igreja, o que é jejum, o que é oração. Toda a doutrina básica vai aprender aí antes de batizar. Por exemplo, no dia 2 de novembro eu vou batizar mais ou menos 30 pessoas agora. Certo. Então, só um presidente que estão na classe que vão terminar na aula de legislação final desse mês. Aí vão se batizar. Então, eu vou usar a comparação para que as outras pessoas consigam entender. O que? O que na igreja católica seria a primeira comunhão é o batismo. Não. Não? Porque na igreja católica é batismo de criança, não só que é a plantação. é. É. Aí depois entra a questão da igreja católica que a pessoa vai na primeira comunhão. Aí que entra batismo. Certo. Então, é isso que eu quero falar. É o batismo. Aqui é o batismo. Batismo. A criança tem que fazer o curso. Não é isso? Para ele aprender. Isso. Só que nós juntamos batismo com a primeira comunhão. Como? Batizou hoje. Amanhã, depois de participar da comunhão. Certo. Porque é um conjunto. Batizou, por exemplo, vou batizar a pessoa no dia 2, que é uma 4 ou 5. No domingo próximo vai tomar a sua primeira comunhão conosco, que é a Santa Ceia do Senhor. E tomando, daí adiante, vai começar a tomar. E o casamento? Casamento também. Após que você se batizar, você casa. E para casar, depende de você. Você tem que ter umas aulas de de noivos, que é para a pessoa se preparar com o mundo que é o casamento. Após que casar, temos curso Casar para Sempre, que vai ajudar a pessoa a entender como manter o casamento. Fora disso, aí temos congressos, conferências sobre casamento para manter a família. E temos culto da família todo mês. Aonde nós pregamos, falamos sobre a família para poder ajudar. Então, é uma estrutura que a cada área tem. Tem das mulheres, tem dos homens, tendo os casais, tem família, tem o avô, tem jovens, tem adolescentes, tem crianças, aqui tem missão infantil, tudo. Cada um faz. Aí vem junto no domingo. E a morte? É comum como as outras? Tem algum ritual especial para isso? Dependendo das igrejas. Algumas igrejas tem algum ritual que segue. O seu eu já sei como será e pode deixar. Se fosse migério. Eu não vou dizer que eu vou contribuir, porque só Deus sabe quem vai primeiro. Mas a gente já sabe como vai ser. Mas normalmente, como é? Normalmente, é o que a pessoa faz aqui no Brasil. É quem faz também. Para nós, quem morrer, não morrer, morrendo, ele está recomeçando uma novidade. Ou seja, não é uma morte de choro, de lamento. É de que aí vai ter saudade, vai sentir a dor, mas sabemos que vamos nos encontrar e vamos viver para sempre junto com o Senhor. Aonde teremos nova terra chegando. Tudo isso. Mas no ritual em si, a intenção nossa não é falar do morto ou pregar para o morto, mas pregar para quem está lá. Para quem ficou. É quem ficou. Porque a pessoa segura na mão de Deus e vai. Muito encanta essa música é a peça no morto. Só que o morto não precisa segurar na mão de Deus, mas já está lá com Deus. Então quem fica no meio de barra perdida, no meio de descepolização. Esse aqui precisa de um acolhimento. Isso aí. Então a nossa parte é consolar a família neste momento e dar todo o apoio para a família e fazer eles entenderem que quem morreu aí não morreu, está dormindo e no último dia vai levantar de novo para viver para sempre. Muito bonito. Pastor Ai, infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa. Nem começamos ainda. Não é, gente. Mas o senhor fique tranquilo que nós vamos voltar. Agora que a gente já aprendeu o caminho, o senhor já abriu a casa, fique tranquilo que nós vamos voltar porque eu quero falar da parte social que é imensa do pastor Ai, que inclusive ele nos ajudou junto com a freira Maribel a tirar algumas moças que trabalhavam na Vila Mimosa, fizeram curso de capacitação, estão aí, estão trabalhando. Esse trabalho seu é lindo junto com a Lenia. Eu quero falar da sua banda que é fantástica. O Matheus. E o Matheus está aí, se Deus quiser, vai estar conosco na Mostra Musical em março de 2023, de novo, do João Caetano, mas agora aberta ao público que vai ser muito bom. Então, a gente tem muita coisa para falar, então nós vamos voltar. claro. Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem nesse momento, é um momento, não quero entrar no assunto, não vamos entrar no assunto, mas é um momento, infelizmente, que se tenta uma polarização. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, para que elas possam procurar a sua fé, procurar a sua religião, independente de qual seja aquela que ela crê. Mas, no seu caso, o senhor, como evangélico, gostaria que o senhor convocasse as pessoas, dar uma olhada para dentro de si e fazer aquilo que Deus nos pediu, amar o próximo como a si mesmo, não bater no próximo. Na verdade, você que está nos assistindo, eu quero agradecer a Luzia para esse privilégio que eu chamo de ela estar entrevistando pela TV Alegre, de fazer um bom trabalho. A questão que eu vejo nisso, pai, com esse momento que estamos vivendo agora, é que tudo que está sendo falado e feito, está diante, é um medo, é muita gente. E esse medo leva a pessoa até tomar decisão errada, até ficar xingando, brigando sem necessidade, até dentro da família, irmão contra irmão, pai contra filho, por causa de política que não tem que nem pagar ninguém, que nem sabe da existência sua. eu sei que a gente quer um Brasil melhor. Sim, querer um Brasil melhor não quer dizer que eu tenho que brigar e discutir e deixar de ser amigo de um meu amigo. E esse medo, para mim, hoje, o medo é um espírito. E por ser um espírito, a Bíblia nos diz que Deus não nos deu explícito de medo, mas de coragem e de ousadia. mas quando a pessoa começa a falar do que o outro fez mal, faz mal, toma cuidado, toma cuidado, aí começa a entrar medo. E o medo que cabeceia outros espíritos para entrar, se o medo abrir a porta, outros vão entrar, aí vem a enfermidade, vem nervosismo, vem pavor, sei lá, o que vai acontecer agora. Isso que muitos que você está vendo na mídia estão te falando, mas por favor, Deus te ama, Ele te criou na sua imagem e semelhança. Ele não falha, Ele não te criou para começar depois a pensar o que eu vou fazer com quem o criou, não. Ele, antes de criar, sabia da sua necessidade na terra. É importante você descobrir esse amor de Deus. Quando esse amor de Deus inunda o teu coração, muda a tua forma de ver as coisas, tudo vai passar, Luzia. A gente está aqui hoje, daqui a 50 anos, não estamos aqui mais. Quem estava aqui antes de nós já foi embora, então por que que eu vou ficar me, sabe, brigando sem necessidade? Vamos aprender a amar. Deus é o amor. Se Ele é amor, vamos amar e não ficar nessa briga. Vamos relacionar, vamos conversar e eu não posso te obrigar assim como eu. Não vou me forçar assim como você. O importante é amar um ao outro como Deus nos amou. Isso mesmo. Bem, eu achei fantástico esse programa, até porque eu já queria há muito tempo entrevistar o pastor Aio. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e não nos percam, porque segunda-feira que vem estamos aqui no mesmo horário, na TV Alérgia, canal do povo. e não nos percam! Legenda Adriana Zanotto